A governadora do Banco Central da Ucrânia apresentou a demissão esta segunda-feira. Valéria Gontareva afirma-se desiludida com o facto de várias pessoas acusadas de lavagem de dinheiro terem escapado à justiça. Gontareva encarnava os esforços de reforma na Ucrânia. O país encontra-se mergulhado numa grave crise económica num contexto de conflito com a Rússia. O responsável do FMI na Ucrânia exortou as autoridades de Kiev a escolherem um novo governador de grande qualidade profissional e independência. A Ucrânia negociou um empréstimo de 16,5 mil milhões de euros com o FMI. Em troca, deve reformar o sistema judicial e combater a corrupção.